Com vocês, o cantor Daniel Salles, a nossa LN, a rádio mais unida, única, amor, 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 Daniel Salles. Eu não vou amar ninguém, mais do que eu amo você, me recuso a viver, sem o teu amor, Senhor. Eu não vou amar ninguém, mais do que eu amo você, me recuso a viver, sem o teu amor, Senhor. Sei que não mereço, todo o teu apreço, já que estou em tuas mãos, me faz entender. Nos teus sentimentos, não vejo defeitos, tu sabes como amar alguém, sem fazer estragos no peito. Mesmo que eu faça tudo, para entender, quão grande é esse amor, que a morte encarou. Mesmo que eu faça tudo, para te agradar, para viver esse amor, mesmo sem merecer. Eu não vou amar ninguém, mais do que eu amo você, me recuso a viver, sem o teu amor, Senhor. Eu não vou amar ninguém, mais do que eu amo você, eu não vou amar ninguém, mais do que eu amo você, me recuso a viver, sem o teu amor, Senhor. Nada é igual a teu amor, e pecado é um puro, majestoso amor, nada é igual a teu amor. Nada é igual a teu amor, e pecado é um puro, majestoso amor, nada é igual a teu amor. Sei que não mereço, todo o teu apreço, já que estou em tuas mãos, me faz entender. Nos teus sentimentos, não vejo defeitos, tu sabes como amar alguém, sem fazer estragos no peito. Mesmo que eu faça tudo, para entender, quão grande é esse amor, que a morte encarou. Mesmo que eu faça tudo, para te agradar, para viver esse amor, mesmo sem merecer. Eu não vou amar ninguém, mais do que eu amo você, eu não vou amar ninguém, mais do que eu amo você, me recuso a viver, sem o teu amor, Senhor. Nada é igual a teu amor, nada é igual a teu amor, nada é igual a teu amor. Um papo de mel, um papo de mel, um papo de mel, divindade do céu, nada é igual a teu amor. Ipecável, um papo de mel, 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 divindade do céu. Amém